A primeira delas que eu irei trazer para vocês é a informação que eu estou muito feliz aí porque peguei no abaixo, de certa forma abaixo, bem interessante, né? Estou focando muito em otimizar, fazendo compras parciais. Comecei a fazer as comprinhas dela faz mais ou menos, acho que, cerca de um mês, um pouquinho aí, depois comprando mais e mais e mais. Hoje, ontem comprei mais e hoje mais. Irei mostrar para vocês agora. Qual é essa criptomoeda? Qual é essa criptomoeda? A primeira, dentro de três criptomoedas aí. A primeira criptomoeda, talvez vocês não vão gostar, né? Mas o meu foco aí, estou dizendo que o meu foco é otimizar meu capital, né? Focando em lucrar muito, que eu visualizo uma boa oportunidade para lucrar muito no curto prazo. Essa criptomoeda, eu trouxe hoje no canal, um vídeo sobre ela. Baby Doge. Exatamente, galera. Baby Doge. Essa Baby Doge, eu estou aí, muito curioso, né? Muito curioso, onde eu acredito muito que essa moeda vai explodir aí nos próximos dias, nos próximos meses, porque Baby Doge está com um hype muito gigantesco, uma pressão muito grande agora em cima da Binance, até porque a Binance colocou, né? Aquela mensagem subliminar. Para quem não viu o vídeo ainda, o vídeo eu postei hoje no canal, com todos os detalhes dessa possível listagem. Como eu sou uma pessoa bem especulador, não gosto de ficar por cima do muro, se eu vou pesquisar, se eu vejo fundamentos, eu vou e compro, né? Comprei hoje mais. Eu mostro aqui a vocês, ó. Na Pancake. Eu tenho na Pancake. Olha só. Nem sei quanto que é isso aqui, viu? Eu nem sei quanto que é isso aqui. Olha só. Comprei mais hoje e vou comprar mais e mais e mais. Beleza? Olha só. Comprei mais. Vocês podem ver aqui no vídeo, né? Hoje eu fiz um vídeozinho para a galera. Está no canal e depois comprei mais. E não é somente aqui, né? Eu também tenho na Gate, como mostrei também lá. Beleza? Eu mostrei no vídeo que eu fiz hoje pela manhã, que eu tenho também uma boa conta. Não é muita coisa, até porque o supply é gigantesco, mas tem uma quantidadezinha interessante aí também na Gate, tá? Estou bem confiante na Baby Doge, porque se essa criptomoeda, como tem essa pressão muito grande aí para lançar na Binance, meu amigo, se listar, você pode ter certeza, o bicho vai pegar, viu? E eu digo isso, que a comunidade da Baby Doge, os caras fazem comparação com outras moedas. Mas, irmão, Baby Doge, a comunidade é gigantesca, beleza? A comunidade é gigantesca. Eu, particularmente, acredito que vai ser ela que vai ser listada aí. Se for listada uma criptomoeda de cachorrinho, meme de cachorro, para mim vai ser Baby Doge. Para mim não faz outro sentido. Não faz sentido de listar uma outra criptomoeda. nesse foco de meme, como eles colocaram, né? Meme de cachorro, né? Você ser Baby Doge. Não faz sentido. Porque a maior era, né, já ter Dogecoin. Então, depois surgiu Shiba Inu, que era a maior de todos até hoje. Então, hoje, depois de Shiba Inu, a maior é Baby Doge. A Floch, ó, está bem atrás. Enfim. Enfim. Aladdin pergunta, será que a Baby Doge faz mil vezes, né? Se entrar na Binance, eu acho que não. Mil vezes, eu acho que não. Se ela aumentasse cem vezes, né, seria um absurdo, mas não acho impossível, né? Até porque ela tem um suplá gigantesco e faz muitas queimas, né? Então, uma delas é Baby Doge. Mas, mas, para complementar tudo isso, eu estou comprando. Então, um detalhe muito bacana aí, né, que eu, esses lucros de farm que estou fazendo aí na Position, na CRO, né, na rede Cronos, com VVS, sinceramente, esses lucros que eu estou fazendo, eu vou reaplicar nessas três criptomoedas que eu queria falar aqui. Uma delas é Baby Doge, onde já comecei a comprar, a aumentar o patrimônio hoje, ontem e hoje, né? Eu vou comprar mais e as outras duas, eu queria passar já, já. Mas, agradecer aqui, meu amigo Guilherme. Muito obrigado aí, Guilherme. Gratidão aí, né? Apenas porque você é top. Muito obrigado, Guilherme aí. Cinco euros, eu acho que é euros aí, né? Até porque o Guilherme mora aí na, se não me engano, em Portugal, né, Guilherme? Muito obrigado. Gratidão aí, amigão. Show de bola. Muito obrigado. Guilherme aí, eu creio que ele mora no... Na... Em Portugal, né? Se não me engano. Beleza? Mas, eu quero saber de vocês, Portugal. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão. Gratidão. Mas quero saber de vocês aí, antes de eu passar as outras duas criptomoedas. Quero saber de vocês. Quem de vocês aqui no chat, que estão aqui no chat, Quem de vocês tem Baby Doge ou pretende comprar? Quem tem ou pretende, digita 1. Quem não quer saber de Baby Doge, quem não quer saber, digita 2. Quem tem Baby Doge ou pretende comprar, digita 1. Quem não quer saber, digita 2. Quer saber de vocês aí, quem tem ou quem pretende aí, para saber. Beleza? Qual é essa outra criptomoeda? Já falei no canal aqui algumas vezes, né? Superficial e agora a ênfase é muito maior nessa outra criptomoeda. Beleza? Eu, particularmente, essa outra criptomoeda que eu estou focando muito em comprar, em otimizar muito minhas compras, é essa aqui, ó. Essa daqui. Rádio Caca. Rádio Caca. Por que Rádio Caca entrou em meu radar já faz alguns dias? Já até teria uma brincadeira aqui sobre ela, né? Que realmente faz sentido também, queria falar a vocês já já. Essa Rádio Caca, uma criptomoeda, você pode comprar em diversos exchanges. Queria mostrar já já a vocês. Irei trazer um vídeo em breve também sobre ela, específico sobre ela. Talvez pode até fazer até um corte, né, dessa live aqui, colocar depois aí no canal. Por quê? Rádio Caca é uma criptomoeda, né? Que tem aí, em meio nas parcerias dos desenvolvedores e tal, né? Tem a mãe do Elon Musk. Beleza? Uma criptomoeda voltada a metaverso, a gamer, né? Com NFTs e tal, com muita coisa pra entregar, beleza? Com muita coisa pra entregar. Particularmente, essa criptomoeda, eu acredito que vai estudar muito. Não somente pelas coisas que tem pra entregar e tal, mas... Mas... Pra uma questão muito importante, que se a mãe, que realmente não é fake news, realmente é a mãe do Elon Musk, que está envolvida... Então, um detalhe, meus irmãos, muito importante, e até vou botar uma telegrama aqui pra vocês. Algo bem interessante que ele pode fazer. Ou melhor, que ela, a mãe do Elon Musk, pode fazer. Já falei algumas vezes aqui na live, e irei enfatizar agora. Se a mãe do Elon Musk chegar pra ele, meu filho, preciso de uma ajuda sua. Ele vai fazer o quê, mamãe? Eu quero você colocar um Twitter. Coloca um Twitter, né? Uma postagem no seu Twitter, subliminar, sobre Rádio Caca. Só isso, meu filho. Pra essa minha criptomoeda explodir. Só isso. Meu irmão, vocês podem ter certeza que ele vai fazer isso. É a mãe do cara, né, velho? Vai fazer isso. Meu irmão, bastava ele colocar assim. Ele colocar no Twitter. Hoje está um belo dia pra ouvir uma rádio. Bastava isso. Hoje está um belo dia pra ouvir uma rádio. Hoje estou ouvindo uma top música na rádio. Só isso. Pode dizer claramente que está manipulando o mercado, né? Que é processado. Só isso, meu irmão. É como o Lady Mesquita falou aí. Pedido de mãe não se nega. Bastava isso. E o que pode fazer? O que pode fazer? Claro, né, tirando o mérito do projeto da Rádio Caca. Eu estou dizendo que eu vejo um dos motivos, né, pra o Elon Musk fazer isso. Meu irmão, deixa o like aí se você gosta desse vídeo. E se faz sentido essa minha reflexão. Eu, particularmente, creio que pode fazer. Ele já fez com o Dogecoin. Até com o Flock. Enfim. Só um tweezinho, como diz o John Tecchio. Só isso já é o suficiente pra Rádio Caca explodir. Aí, meus irmãos. Aí, a galera vai dizer. Ah, eu não peguei. Tive a oportunidade de pegar em queda, como está agora. Pegar em queda. Ah, como está agora. Não comprei, não comprei. Vai comprar depois que ele faz o Twitter. Eu estou comprando de agora. Até alguns meses. Não tem um mês, não. Alguns dias aí, né? Mais umas duas, três semanas. Ou quem sabe até um mês. Quando eu comecei a fazer minhas comprinhas parciais. Pouquinho, pouquinho. E agora, estou focando muito em otimizar mais minhas compras. Também de Rádio Caca. Beleza? Olha só. Essa criptomoeda, dentro do CoinMarketCap. Ela foi lançada em agosto. Tá? Em agosto. O seu auge. Ela chegou a bater o seu auge. Bateu aí um pouco mais de um centavo de dólar. Justamente em novembro. Depois despencou, né? E agora voltando a subir. Se levar em consideração os últimos sete dias. Subiu bem também. Subiu bem também. Olha aqui um supply. Um supplyzinho aqui de 442 bilhões. Certo? Esse projeto é um supply alto, né? Show de bola. Eu, particularmente, estou bem confiante com a Rádio Caca. Olha só. Vocês têm uma ideia. Olha só o volume dentro da Gate nas últimas 24 horas de Rádio Caca. 46 milhões e meio, praticamente, aí, na Gate. Olha esse volume, galera. 46 milhões. Para a Gate, é um negócio surreal. Surreal. Beleza? É um detalhe bem importante para ficarmos de olho nessa criptomoeda. Dentro da PancakeSwap, mais de 24 milhões. Vamos analisar também como é que está a situação dela aqui dentro do Twitter. Vamos aqui analisar como é que está no Twitter. Como é que está o engajamento dela? Engajamento? Olha só. 497 mil seguidores no Twitter. Beleza? Então, fiquem de olho nesse projeto, que também é bem engajado. Há muito engajamento aí. Né? Bem engajado. Show de bola. Então, vale a pena ficar de olho. Né? Quem quiser estudar em seu projeto, estude. Caja o arco interessante. Passa as comprinhas aí. Se acha interessante. Minha recomendação é o que eu estou fazendo. Estudei. Achei interessante. Estou comprando. Estou comprando. E o meu foco é esse. É otimizar meu capital. Né? Que eu acredito seriamente que no curto prazo, no curto prazo, essas três criptomas que eu estou falando hoje, vai me dar muito dinheiro. Beleza? Vai me dar muito dinheiro. Então, agora, quero saber de vocês. Mais uma vez, mais uma enquete aí. Quem de vocês pretende comprar ou que já tem rádio caca? Quem tem ou quem pretende comprar, digita 1. Digita 1. Digita 1. Quem tem ou pretende comprar rádio caca, digita 1. Quem não quer saber de rádio caca, digita 2. Beleza? Quem tem ou pretende, digita 1. Quem não quer saber, digita 2. Quero ver de vocês também aí. Isso é muito importante, o engajamento. Também saber de vocês, né? É uma enquete aqui que eu faço pra saber como vocês estão aí gostando e tal do projeto. Vamos lá. Falei de duas criptomas, falta uma. Falta uma. Essa uma também é nova. É nova também aí que eu já estou comprando. Estou fazendo minhas comprinhas parciais. Vou mostrar aqui a vocês também, já, já. Não é isso? Fazer compras parciais. Focando em otimizar meu capital aí no curto prazo. Essas três criptomoedas, meu foco é ganhar uma boa grana, uma boa porcentagem aí no curto prazo. Beleza? Beleza, galera? Então vamos lá. É feio demais o filho negar um Twitter pra mãe. Pois é, meu amigo. Pois é, viu? Muito feio. Vamos lá? Deixa o like, deixa suas perguntas. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Nosso foco sempre é trazer o melhor conteúdo pra vocês. Não é isso? Essa outra criptomoeda, muito nova, beleza? Muito nova. Aí é uma moeda gamer também. Não lançou o seu jogo, mas vai lançar agora, provavelmente no próximo mês, em janeiro, no máximo de fevereiro. Já trouxe um vídeo sobre ele no canal na semana passada, certo? Ou naquela ocasião, eu comprei 300 unidades no vídeo, tá no canal como prova. 300, irei mostrar pra vocês agora também. E já comprei mais 500 unidades, né? Mais 500 depois desse vídeo. Estou com 800 unidades aí dessa criptomoeda. Essa terceira criptomoeda que estou falando pra vocês agora, que vou falar pra vocês, melhor dizendo, que eu estou otimizando no capital, é, já acertou aí o José Maurício, MetaRacer. Justamente. MetaRacer, essa criptomoeda, vejam só, eu trouxe no canal, eu trouxe no canal semana passada, um vídeo sobre ela. Tem muita especulação em cima desse projeto, beleza? Muita especulação em cima desse projeto. Veja só, vem subindo aqui, caindo 5,5%, porém, 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 há uns dois dias atrás, três dias atrás, até ontem, ela veio subindo cerca de mais de 20%, se tem uma ideia. Beleza? Eu comprei ela, minha primeira compra, eu comprei em 32 centavos, tá no canal o vídeo como prova, a 32 centavos. Beleza? E agora está em 35. E ela despencou, eu comprei, eu fiz minha, minha segunda compra, se não me engano, na casa dos 29, 28, 29, e a minha terceira compra, peguei lá em 27, 28, por aí. Beleza? 27, 28, na MetaRacer. Beleza, galera? Então, essa criptomoeda, não lançou o jogo, mas tem parceria com a BombCripto, que é um sucesso, né? BombCripto, tem que ser um sucesso gigantesco, bem nova aqui no mercado, mas que essa MetaRacer, ó, se você reparar aqui nos últimos sete dias, olha só. Ela vinha aqui, ó, despencou bem, depois voltou a subir, ó, corrigiu um pouquinho, subiu bem novamente, agora corrigiu, lateralizada aqui, né? Lateralizada, essa MetaRacer, que não lançou o jogo, mas que está aí, né, com hype muito forte, na gringa. Não está com volume gigantesco ainda, mas está com quase 2 milhões já. Até então, só pode comprar dentro da Pancake, Swap, beleza? Só na Pancake Swap. Quando lançar o jogo, meu irmão, que é um jogo bem interessante, no vídeo que eu trouxe no canal aí, no ano passado, mostrou os detalhes e tal, eu acredito, eu acredito que essa moedinha vai estudar bastante. MetaRacer, olha só, está aqui o vídeo, vou mostrar aqui sobre ela, cadê? MetaRacer, cadê você? aqui, MRS, MetaRacer. Veja só, galera, 800 unidades, 800 unidades, beleza? Nesse momento, eu estou com 800 unidades, da MetaRacer, aqui na Pancake Swap. Eu ensinei como comprar, né, nesse videozinho que eu fiz. na ocasião, comprei 300, depois comprei mais 300, depois na minha última compra, mais 200, estou com 800 unidades. Eu não sei se o jogo vai ser, é, para comprar o carrinho, né, ou uma box com um kitzinho, ainda não sei, beleza? Mas automaticamente, já estou focando em otimizar meu capital, comprando mais e mais, porque, meu irmão, eu acredito que vai explodir, é muita especulação, em cima dessa criptomoeda. Não só no Brasil, você pode ver lá fora, na gringa, bota a MetaRacer aí, né, nos vídeos gringos, tem um monte de vídeo, um monte de vídeo, sobre MetaRacer. Então, está bem baratinho, né, mas MetaRacer custa aí, nesse momento, repito mais uma vez, 35 centavos, um pouquinho mais de 35 centavos, e tem um supply de apenas 300 milhões, beleza? Apenas 300 milhões, supply dela. Baixo demais, para quem não conhece aí, a MetaRacer, beleza? Então, show de bola, para quem não conhece, recomendo estudar o projeto, caso ache interessante, faça suas comprinhas aí. Beleza, meus irmãos? Então, aqui finalizamos, as top, as top 3 criptomoedas, que estou focando, né, em otimizar muito o meu dinheiro, nos próximos dias ou meses, né, no curto prazo. Beleza, meus irmãos? Show de bola. Deixa o like aí, se não deixou o like ainda, para fortalecer, quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Esse vídeo, essa live de hoje foi sensacional, com certeza aí, para quem não conhece.